Bom, eu vou fazer aqui o broto de feijão moyache. No caso, eu já comprei ele germinado. Mas eu já fiz aqui no canal a lentilha germinada. Dê uma olhadinha no vídeo Brotos Germinados. Você pode usar várias sementes, não só de leguminosas, como também de legumes e verduras. Você pode usar, no caso do feijão, em sopas, principalmente na área oriental. Os outros, de alface, brócolis, verduras e legumes, são ótimos para sandubas. Mas essa receita é muito simples. Eu tenho aqui 125 gramas de brotos de feijão moyache. Mas pode ser o azuki ou o que for. Parece que é muito, mas é porque eles têm muita água. Eles têm muita umidade. O que eu vou fazer? Eu vou colocá-los aqui. Eu lavei nessa peneirinha. Porque dessa maneira, como eles são delicados, eu não quebro. Você vai saculejando a peneirinha embaixo da torneira. E higieniza bem os seus brotos. Eu tenho aqui uma vasilha. Vou colocar aqui os meus bichinhos. Eu não vou cozinhar. Eu vou dar um susto. Eu não quero que eles fiquem muito macios. Eu prefiro que eles fiquem al dente. Mas também eu não quero que eles estejam completamente crus. Então aqui eu tenho água fervendo. E vou colocar por cima, realmente só para dar um susto, até que eles deem uma amaciada para então envasar. Caso você prefira o seu broto mais macio, você pode até cozinhar na panela com água. Aí é questão de gosto. Como eu comentei, na realidade eu vou dar só mesmo um susto aqui nos meus brotos. Olha só, eles já estão amaciando. Enquanto eles ficam aqui quietinhos, mais alguns minutinhos, eu vou falar uma coisa super importante. Para que a sua conserva não dê nenhum problema, observe as boas práticas de higiene, principalmente nos utensílios. Eu recomendo você usar um pote de vidro, que ele é mais fácil de você higienizar e também esterilizar. Você também pode dar o vácuo na sua conserva. Ela vai durar quase dois anos, principalmente fora da geladeira. E para você saber como você deve esterilizar e dar o vácuo nas suas conservas, dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em pote de vidro. Olha só, eles estão firmes, não estão muito cozidos, principalmente porque se eu quero dar o vácuo, eu tenho que prestar atenção, caso eu prefira ele al dente, que ele vai ficar dez minutos cozinhando. Então, se você é como eu, aqui é mesmo um susto. Então, vamos começar a envasar, enquanto ele está quente. O ponto que eu gosto é quando você pega o brotinho e olha só. Tá vendo? Ele dá até uma resistência na hora de quebrar, mas ele está malhável, por isso que eu consegui colocá-los aqui direitinho e não quebrá-los. Como eu comentei, se eu quiser dar o vácuo desta maneira aqui, ele não vai cozinhar demais. Por isso, preste atenção na hora que, se você preferir que ele fique mais macio, no começo não dê o vácuo ou então faça como eu fiz aqui. Eu já vou aproveitar essa água que está quentinha aqui para colocar por cima dos meus temperos. Não só ela está quentinha, como também ela já absorveu algum sabor dos brotos. Eu vou usar o açúcar demerara, mas use o açúcar de sua preferência. Lembrando que o açúcar mascavo pode ser que ele mude um pouco a cor da sua conserva, mas isso é questão de gosto. Um quarto de colher de chá, você coloca aqui em cima. O açúcar, ele ajuda na conservação. E vou usar meia colher de chá, ou seja, duas medidas dessa daqui de sal. Agora então, com o líquido quente, a água quente, a gente coloca por cima, porque assim ela já vai dissolvendo o açúcar e o sal e eles vão penetrando nos brotos. Eu vou colocar mais ou menos metade da capacidade do meu pote. Esse meu pote, ele tem a capacidade para 350 ml de líquido. Mas eu vou colocar até aqui, para a minha água quente. Se às vezes passar um pouquinho ou não chegar na metade, não tem tanto problema, contanto que não seja uma diferença tão grande. E agora eu vou completar com o vinagre. Olha que lindo! Ih, tem até uma mini manha aqui. Esse meu vinagre é de açafrão terra. Dê uma olhadinha na playlist vinagres, para você ver como é que eu fiz este vinagre, depois que eu fiz o probiótico. Eu fiquei apaixonado, que eu já consumi ele todinho. Que coisa maravilhosa! A receita do probiótico está na playlist probióticos. Agora, se você não tiver um vinagre caseiro, use o vinagre que você tiver em casa. Eu coloquei devagarinho, porque eu não queria que a mãezinha fosse junto. Eu queria que ela continuasse aqui, que eu vou agora completar com mais vinagre. Vocês viram que eu cobri todos os brotos, mas, mesmo assim, ainda tem um dedinho aqui, quase que um dedo, antes de chegar na tampa, até para não derramar. Mas os meus brotos estão devidamente cobertos com o líquido. Agora eu vou aguardar que a minha mistura esfrie, vou deixar na geladeira, por aproximadamente uns três dias, para que, então, o meu broto fique curado com a mistura que eu fiz.